Nossos pés, me enche o louco a louco Na guerra e partir, trabalhando o vencer A ti no copo e pelo meu viver Tô tendo o louco a louco a louco a louco a louco a louco Em seu reino olhar a minha salvação Na guerra e partir, trabalhando o louco a louco a louco Na guerra e partir, trabalhando o vencer Tô tendo o louco a louco a louco a louco a louco Em seu reino olhar a minha salvação Cantou e pude sem ar E era o louco que vinha preparar Cantou e pude sem ar E saia na estreia E no meu Jesus Cantou e pude sem ar Cantou e pude sem ar E seu bem guardado, a minha sua razão Ele perdeu a mim, o meu ensalado em mim Amém Nós só vamos servir as irmãs De vir as irmãs, logo seguido, estaremos participando Mas eu quero te dizer o seguinte, na noite em que o Senhor Jesus está traindo E essa noite tão triste Mesmo assim ele amou, porque ele falou, vou entregar a minha vida com vocês Ele enviou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos E diz, olha como em memória é bom Da mesma maneira ele fez com cálice E diz, olha, beba Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória De mim Alguém foi esquecido de receber os discípulos e os discípulos de Deus Quase que eu falei, eu também esqueci Quase que eu falei, eu também esqueci Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, Jesus Cristo fez isso. E Ele falou, olha, então vocês vão fazer em memória de Deus. Todos juntos. E após nós terminarmos de ser água, quero que você dê a mão do seu irmão e nós vamos orar juntos. Encerrando esse momento, para nós termos uma semana abençoada. Quero dizer, se você quiser ligar para mim, falar para o pastor, quero oração, fique à vontade. Fique à vontade. Certo? E aí a gente vai orar. E tem orar. Deixa o seu favor. Tem as mãos. Pai eterno, obrigado, Deus. Adoramos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha limpar os nossos corações e fazer de nós, ó Deus, novas criaturas, para ganharmos almas para ti, Deus. E fazer o teu reino, e fazer o teu reino crescer e fazer o teu reino crescer e encher esse lugar, para honra e glória do nosso Senhor. Obrigado. E nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre. E a igreja vem forte e a igreja vem forte e siga. Amém? Amém. Amém. Uma salvação de palmas. Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada. Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada. Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada, Deus abençoada. Deus abençoada, 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 Deus abençoada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto